A cantora Daniela Mercury foi a convidada de hoje do programa Frequência Baiana da Rádio Bande News FM. A artista falou sobre o show que faz nesta sexta-feira aqui em Salvador. O show vai ser um encontro de vozes entre Daniela Mercury e a cantora Mariene de Castro. À noite vai ter também o som do cortejo afro, grupo percussivo que mistura ritmos africanos, as batidas eletrônicas e ao pop. A festa é uma prévia da Parada Gay que acontece no domingo em Salvador. Daniela aproveitou a oportunidade para falar do que está preparando para a apresentação. Vou fazer uma prévia do carnaval, mas eu acho que vai ser também uma chance do povo do interior do estado, que vem para a Parada Gay, que vai ser domingo, chegar um pouquinho mais cedo, na sexta-feira à noite, venham e aproveitem porque eu vou realmente passar por um repertório bem gostoso, rememorando canções do Companhia Clique, cantando Mutante, cantando Regma e Batuque e, obviamente, meus grandes sucessos, Maimbê, Trimetal, um festão, um festão, um festão para vocês se divertirem, namorarem, curtirem, se divertirem e aproveitarem esse repertório, que é bastante grande de hits, né? De Deus, 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 da música, da música.